Olá, concurseiros. Saiu o edital para o concurso do Banco do Brasil. Inscrições de 24 de junho a 28 de julho. Taxa de inscrição R$ 38. A aplicação das provas objetivas de redação já está marcada para o dia 26 de setembro de 2021. Maiores informações no site da Fundação Sesgranrio www.sesgranrio.org.br Sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Estamos fazendo uma revisão resolvendo as questões de matemática da prova realizada em 2019 pelo Banco do Brasil cuja entidade organizadora também foi a Fundação Sesgranrio. Vamos resolver hoje a questão 19. Uma questão de capitalização composta. João tomou um empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. Dois meses depois, João pagou R$ 600 e, um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. A pergunta é, qual o valor deste último pagamento em reais? Observe. Primeiro, vamos calcular o montante devido a juros compostos de 10% ao mês após dois meses. Então, montante após dois meses, utilizando capitalização composta, 10% ao mês. Utilizando a fórmula, montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a n, onde i é a taxa unitária, que tem que estar na forma centesimal. Então, nós temos, montante vai ser o capital devido que é 900, 10% é 0,1 na forma centesimal. Então, vai ficar 900 vezes 1 mais 0,1 elevado ao quadrado, porque são dois meses. Então, nós temos, montante, R$ 900 multiplicado por 1,2 elevado ao quadrado. Calculando essa potência aqui, nós encontramos 1,21. Então, o montante devido após dois meses será R$ 900 multiplicado por 1,21, cujo produto vai dar R$ 1.089. Então, este é o saldo devedor após os dois meses. A pergunta diz o seguinte, João pagou R$ 600. Então, deste saldo devedor aqui, ele abateu R$ 600. Logo, ele vai ficar devendo R$ 1.089 menos R$ 600. Então, ele ficou devendo R$ 489. Em cima desse R$ 489, por incrível que pareça, nós temos que calcular 10%, porque ele ficou devendo ainda. Na realidade, são juros cumulativos. O último pagamento vai ser, então, utilizando a mesma formulazinha. O montante é o capital multiplicado por 1 mais I elevado a N. Logicamente, aqui o N é somente um mês. Então, nós temos o saldo devedor após liquidar R$ 600, Sobraram R$ 489 vezes 1 mais I elevado a N. Portanto, o saldo devedor para a segunda parcela vai ser R$ 489 multiplicado por 1,1, cujo produto vai dar R$ 737,90. A alternativa é a letra E. Espero que tenha gostado. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receber as nossas novidades. Gostou? Dá um like para dar uma força para o meu canal. E aproveita. Acesse a playlist Concurso Banco do Brasil. Lá vocês encontrarão várias questões de concursos anteriores devidamente resolvidas e comentadas. E até as próximas videoaulas.